Uma empresa com mais de 60 anos, que evoluiu com o país. Eucatex. Somos uma empresa genuinamente brasileira, com um dos mais completos e variados portfólios para construção civil, indústria moveleira e revenda madeireira. Sempre preocupados com o bem-estar do consumidor, oferecemos soluções práticas e criativas em produtos e serviços, a partir de pesquisas com tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente. Com unidades em Butucatu e Salto, no interior do estado de São Paulo, e Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, a Eucatex possui mais de 45 mil hectares de florestas. Fomos os primeiros no setor a receber a certificação ISO 9001. Pioneiros na América do Sul, ao instalar a primeira linha de reciclagem de madeira, o que demonstra a constante preocupação da empresa com o meio ambiente. Contamos com mais de 2 mil colaboradores, exportamos para mais de 40 países e investimos constantemente no desenvolvimento de novos produtos para atender cada vez melhor os nossos clientes. Eucatex. Uma nova imagem para se conectar a novos tempos.